E aí 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 Tem passagem de Tem passagem tem mais E aí Como é que tu guarda parada assim pô Eu vou trabalhar agora E aí 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 Toma ovinha para trás Tive que passar já Já tive que passar já Eu o que? Com o 57 lá em Juivinho Mas isso aí eu já parei já, isso aí foi no tempo que... Foi em 2017 Quem escolhe a vida errada vai escolher o que não quer né cara Eu estou indo na luta né Eu trabalho... Quanto é o nome completo? Como é que é? Marca Documento Documento aqui não A813 uma consulta de nome Ok Natural de Koroatá 101, 2096 98 PO da criança Onde é que fica essa cidade aí? É... No Maranhão Veio de documento Veio de documento Veio de documento Roubo Cadê no Zinho? Roubo Posse de droga Ei Teve mais de um roubo, né? Foi? Teve mais de um roubo, né? Foi, mas isso aí foi nas antigas já Agora deu uns tempos pra cá Agora não tem mais nada agora não Agora eu tô TKS Positivo Central, TKS